Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece aqui eu compartilho conteúdos sobre consultor empresarial e todos os subtemas que giram em torno desse tema principal eu também tenho um curso de formação de consultores que é o Seja Consultor Agora se você ainda não conhece, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do treinamento onde você vai ter acesso a informações completas sobre o treinamento nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui uma sacada que me parece ser um grande diferencial especialmente para o consultor em início de carreira eu creio que se você está começando a dar os seus primeiros passos na consultoria empresarial, essa vai ser uma dica bastante valiosa para você eu estou falando de metodologia isso é o que todo consultor em início de carreira precisa ter e se você tem, eu te garanto, você vai atropelar os seus concorrentes porque o que muita gente não tem é metodologia para aplicar aquilo que sabe dentro das empresas então você imagina a pessoa que foi para a universidade, estudou e fez muitos anos a faculdade fez uma pós-graduação, algumas vezes até já está inserido no mercado de trabalho o cara não está muito satisfeito com a empresa e ele quer sair dali, quer largar o emprego e viver do conhecimento dele mas não sabe por onde começar porque não tem metodologia e esse é sim o grande gargalo para as carreiras de muitos consultores muitas pessoas que se aventuram na consultoria empresarial você precisa ter, antes de tudo, um método passo a passo para saber exatamente o que fazer lá dentro do cliente quando você estiver com um contrato assinado olha, nem sempre vender é o mais difícil muitas vezes pela sua competência técnica, pelo que você sabe os amigos acabam lhe indicando ou alguém que conhece você pelo seu trabalho em alguma empresa onde você já atuou te convida para fazer um trabalho e aí você acaba tendo dificuldades ali porque não consegue organizar o que sabe dentro de um plano de atendimento então, não sei se é o seu caso, mas esse é o caso de muita gente que me procura eu estou falando aqui com base nos depoimentos de vários consultores de várias pessoas que querem ingressar na consultoria empresarial e que me procuram fazendo esse desabafo que não tem metodologia, não sabe exatamente quando aplicar uma matriz SWOT não sabe se deve ou não aplicar uma análise PEST e o cara não sabe em que momento apresentar o diagnóstico o que é que faz depois do diagnóstico então você tem que ter uma metodologia com começo, meio e fim entregando para o cliente conteúdos que gerem transformação nesse cliente olha, talvez você não saiba mas um dos maiores talvez a maior forma de aquisição de novos clientes é a indicação de clientes que tiveram bons resultados decorrentes do seu trabalho é o chamado boca a boca então como é que você constrói um boca a boca de alto impacto digamos assim, um boca a boca que leve realmente os clientes a terem você como referência no segmento que você atua é quando você tem uma boa metodologia que essa metodologia gera transformação para o cliente aqui na OICS nós temos trabalhado muito pesadamente muito duro para criar metodologias e disponibilizar para os nossos alunos atualmente nós estamos levando para dentro da nossa plataforma da plataforma que a gente oferece do software que a gente oferece para os nossos alunos o Empresas Aprendentes que é uma metodologia de atendimento já consagrada que a OICS faz isso há mais de 20 anos e o Empresas Aprendentes está sendo todo trabalhado está sendo todo ajustado para ser disponibilizado para todos os alunos dentro de um software que permite a cada um dos nossos alunos dar escala aos seus negócios de consultoria simplesmente seguindo o passo a passo mas olha só nós temos hoje dentro da plataforma já oito metodologias para atendimento em várias outras áreas nas áreas de finanças nas áreas de marketing nas áreas de gestão de pessoas então são várias metodologias e o nosso dia a dia aqui é produzir conteúdo produzir metodologia produzir manuais ferramentas e disponibilizar para os nossos alunos de modo que cada um dos nossos alunos tenha um verdadeiro arsenal de ferramentas métodos e conteúdos para oferecer transformação aos clientes que atendem então independente de você nos procurar ou não de você se interessar ou não pelo nosso treinamento uma coisa que você precisa ter em mente é se você quer realmente gerar resultados para os seus clientes se você quer realmente ser um consultor de sucesso você precisa de metodologia esse é o segredo um grande abraço e até a próxima e aí